Eu fui adotada ainda bem pequenininha e a minha mãe sempre contou as nossas histórias. Lá em casa, nós somos seis irmãos, sendo dois da barriga da minha mãe e quatro adotados. Eu fui a última a ser adotada. Meus pais sempre tiveram esse carinho por crianças, então eles sempre pegaram pra cuidar. Minha mãe, ela conta que no começo, quando eu fui pra adoção e ela se apaixonou por mim, meu pai tava com muito medo porque já tinham muitos filhos e ele não sabia como seria ter mais uma pequenininha, mas a minha mãe conseguiu me adotar mesmo assim e o meu pai, claro, criou todo aquele amor maravilhoso por mim. Minha mãe sempre contou a história de como eu fui adotada, né? Ela falava assim, ela me contou que a minha mãe, isso quando eu já tava um pouquinho maior, né? Ela contava que a minha mãe, ela tinha um probleminha psicológico e minha mãe usava muita droga e um dia o Conselho Tutelar pegou ela no flagrante colocando droga dentro da minha chuquinha e me dando pra mamar e ela perdeu minha guarda na hora, na hora mesmo. E automaticamente minha mãe entrou com o processo e conseguiu pegar minha guarda pra ela. Só que aí eu cresci e o ambiente que eu cresci sempre foi muito maravilhoso porque como meus irmãos são todos diferentes, eu sempre perguntava Mamãe, por que que a minha irmã, ela é preta, o cabelo dela é enrolado? Por que que meu irmão, ele tem o cabelo liso? Por que que o olho da minha irmã é claro e o do outro é puxado? Por que que eu sou branquinha com o cabelo comprido, liso? Por que que a minha irmã e a minha mãe sempre foi me explicando e ela sempre contou a história de todo mundo? E acaba que isso ia ajudando muito no meu desenvolvimento porque dentro da minha casa eu conseguia viver com várias pessoas diferentes sem contar que minha mãe também adotou um dos meus irmãos que ele é deficiente então é muito legal eu ter esse respeito, eu ter esse amor, essa simpatia por vários tipos de pessoas diferentes por mais que não são de sangue, é de criação e eu tenho muito respeito por todos os tipos de pessoa por os meus irmãos serem cada um de um estilo diferente e todas as vezes que a minha mãe ia contar as nossas histórias eu ficava encantada e eu queria saber mais, eu queria saber mais sobre mim mas a minha mãe só sabia ali o básico, um pouco do que ela soube quando ela me adotou o tempo foi passando e eu fui crescendo meu pai, ele sempre teve uma escola que é uma escola de preparar jovens pra uma vida adulta no âmbito profissional então quando a gente tá ali na adolescência, a gente começa a frequentar essa escola e ali a gente faz tipo cursinhos, entendeu? e a gente vai escolher a área do que a gente quer fazer e depois a gente é encaminhado pro emprego como estagiário e depois do estagiário a gente pode ser contratado e é muito legal, meu pai é dono dessa escola e eu comecei a fazer cursinho nessa escola, né? e aí eu tava estudando lá e tal, e eu tinha várias amigas até que teve um dia que eu tava dormindo na minha casa e eu escutei a minha mãe e meu pai conversando a janela do meu quarto, ela dava tipo pra fora da casa onde tinha a área de serviço e eles estavam falando lá, eles estavam falando meio baixo só que eu prestei muita atenção e subi em cima da cama e minha mãe falava algo mais ou menos assim a gente tem que se afastar elas duas elas tão ficando muito próximas e minha mãe, ela tava muito abalada e meu pai falando pra ela ficar calma e ela chorando e eu não entendia do que ela tava falando quem que tinha que se afastar, o que que era aquilo, né? e eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? mas beleza, até então, beleza o tempo foi passando e eu não entendia, né? eu contava tudo pra minha irmã e eu queria também eu gostava de que minha irmã ficava contando a história dela e eu gostava que minha irmã também contava a minha história de quando eu fui adotada e tal e minha irmã sempre foi muito carinhosa a gente sempre foi muito amorosa um com o outro aí teve um dia que eu escutei também um homem chegando lá na escola do meu pai e falando sobre as filhas dele e aí ele falou assim eu sei que ela é a filha da fulana que no caso é minha mãe de sangue ela é minha irmã, né? e você não vai contar pra elas que as primas delas tão estudando aqui e minha mãe começou a falar pra ele o que que você quer? você quer tomar minha filha de mim? e ele, não, que isso jamais, eu não quero tomar sua filha e tipo, minha mãe falava algo do tipo assim quando ela foi pro conselho tutelar ninguém quis adotar agora ela é minha filha e eu não vou permitir que vocês tirem ela de mim e aí depois desse dia o meu pai chegou em mim e falou pra mim que eu não era mais pra fazer curso lá na escola e eu fiquei muito triste porque eu amava ir pra lá eu amava ficar lá, né? pelo fato de ser do meu pai ter muita intimidade com todo mundo da escola e eu era amiga de muitas pessoas e eu descobri no caso que eu tinha uma prima mas eu não sabia quem era eu não sabia o nome, eu não sabia a idade eu lembro que na época eu fiquei torcendo pra ser uma das minhas melhores amigas de lá e aí eu peguei e fiquei na minha, né? só que eu ficava assim, questionando a minha mãe eu ficava perguntando pra ela mãe, o que que era aquele homem? o que que era? e ela tipo, começou a negar e a minha mãe sempre foi muito sincera ela começou a negar, falando que eu tinha ouvido coisa e tal e eu falei que eu ouvi algo sobre o primo ela falou, não não, não foi isso que você quis dizer eu não tava falando de você eu não entendo com quem que você tá falando minha mãe começou a ficar me enrolando e não me contar até que teve um dia que a minha mãe, ela falou o nome ela comentou com o meu pai eu ouvi, porque eu sempre fui muito espuleta eu sempre conseguia absorver as coisas eu sempre conseguia, tipo, captar as coisas com facilidade, né? e eu gostava de ficar ouvindo atrás da porta eu era extremamente curiosa com tudo com tudo, eu era muito curiosa e aí minha mãe tava conversando com meu pai e eles estavam falando que a minha mãe de sangue teve outra irmã e eu fiquei maluca na hora em que a minha mãe falou aquilo pro meu pai tipo, eu tenho irmã de sangue tipo, eu queria muito ver a minha irmã porque eu era caçula e ela era uma neném e eu queria muito nossa, e eu comecei a ter um sonho de princesa que era quando eu crescesse eu adotar a minha irmã como minha filha igual a minha mãe fez comigo, né? me adotar e aí a minha mãe, ela falou o nome do hospital que a minha mãe de sangue tava internada com a menina e eu anotei no papel e eu fui escondindo umas tabuinhas e tipo, eu saí correndo porque eles abriram a porta e eu saí e beleza quando deu a tarde eu peguei e fui procurar e eu tava lá mexendo na tabinha e nada deu a achar esse papel e eu fiquei tão triste porque sei lá eu ia pegar um Uber e ia até o hospital, né? mas eu não encontrei o papel e aí minha mãe viu que eu tava mexendo lá nas tabinhas e ela veio, mas é minha irmã e aí elas decidiram conversar comigo eu pensei que a minha mãe tava me contando o que ela começou a me contar porque ela desconfiou que eu tava sabendo de tudo mas na verdade quem tinha pego o papel era minha irmã e minha irmã comentou com a minha mãe minha mãe chegou em mim e falou assim olha, a sua mãe de sangue a mulher que te colocou no mundo ela tava grávida de novo você agora tem uma irmãzinha mas minha filha eu acredito que não tem por que você ter proximidade porque a sua mãe ela nunca te procurou e eu não sei se ela vai gostar de te ver eu tenho medo de você sofrer rejeição porque você é muito amorosa você é muito carinhosa você tem duas primas também aquele dia o seu tio veio aqui o irmão da sua mãe e essas duas meninas estudam aqui no curso do seu pai uma tem a sua idade e a outra é um pouco mais velha mas eu não quero proximidade eu tenho medo de te perder porque você é muito amorosa muito carinhosa muito calorosa e meus olhos encheram de coraçãozinhos tipo eu tenho duas primas de sangue eu queria muito conhecer essas minhas primas mas eu não tava mais estudando lá no curso então eu não podia ir pra lá pra escola minha mãe tentava fazer de tudo pra me manter afastada deles e eu ficava muito triste porque eu queria ter proximidade mas eu entendi os meus pais também o medo deles me perderem até que teve a confraternização no curso lá do meu pai e eu fui e o meu pai ficou o tempo inteiro de olho em mim ele não tirava o olho de mim só que como eu disse eu sou muito custosa quando eu quero eu corro atrás eu dei um perdido no meu pai e comecei a ver todas as meninas que eram da minha idade que eram irmãs que eram da minha idade que era uma da minha idade e uma mais velha e eu fui e encontrei uma delas e eu comecei a brincar com elas e eu não sabia que elas eram minhas primas nenhuma das duas a gente já tinha brincado já tinha se visto já tinha conversado e a gente ficou tipo o tempo inteiro ali e eu confirmei porque quando eu perguntei o nome delas eu sabia que o nome delas não me era estranho que eu já tinha ouvido meu pai e minha mãe falando o nome delas em casa que eu já tinha ouvido uma conversa deles a respeito delas então eu fiquei brincando mas eu não falei nada pra elas a respeito do que tava acontecendo aí o meu pai pegou e viu eu com elas brincando e tal e o meu pai ficou muito mais wild comigo o semblante dele mudou completamente por quê? porque ele ficou triste ele viu a minha felicidade meu amor minha proximidade como se tipo assim como se eu quisesse muito tá com elas como se eu quisesse dormir na casa delas como se eu quisesse contato com a minha família novamente de sangue e ele ficou com medo de me perder e quando chegou em casa que ele contou pra minha mãe minha mãe ficou tão abalada minha mãe chorou tanto mas minha mãe não deixou eu ver mas eu sabia porque como eu disse eu era curiosa eu ficava atrás da porta eu sabia que minha mãe tava triste comigo então a partir daquele momento eu comecei a falar você quer saber de uma coisa? é verdade já que eles não quiseram ficar comigo quando eu fui pra adoção então eu não vou ficar decepcionando meu pai e minha mãe que fez de tudo pra mim que me deu de tudo e eu decidi não ter contato mais com eles mesmo sofrendo muito mesmo eu querendo saber quem eles eram querendo saber qual era o sobrenome deles onde eles moravam querendo saber quem era minha avó meu avô minha tia meu tio eu queria saber queria brincar queria ter contato queria ter amor porque minhas primas eram amorosas e o meu tio também era amoroso com elas então eu sabia que ele poderia ser amoroso comigo também e acabou que eu me afastei depois de mais ou menos uns 5 anos eu mudei de escola e eu tava lá na minha escola e eu tinha feito um melhor amigo um homem e conversa vai, conversa vem ele postou uma foto no status com uma das minhas primas que eu sabia que era elas pelo sobrenome e tal pelo nome, né na verdade pela aparência e tal e eu falei cara, eu preciso te contar uma coisa aí no outro dia na escola eu virei pra ele e falei sabe essa garota? ele falou sei, ela é minha melhor amiga eu falei mentira ele sim ela é minha melhor amiga eu falei ela tem uma irmã e tal sim aí eu falei eu posso te contar um segredo? você não vai contar pra ninguém? ele o que? eu falei elas são minhas primas de sangue o pai delas é irmão da minha mãe que me teve antes da minha mãe me adotar ele tipo caraca que coincidência porque agora eu posso te contar outro segredo? eu falei o que? elas vão estudar nessa escola eu falei mentira eu falei meu Deus e agora se meus pais souberem que elas vão mudar pra essa escola eles não vão mais querer que eu estude aqui e eu fiquei com muito medo e aí a partir daquele momento só que eu ia embora todos os dias de van então praticamente meus pais não iam ver as minhas primas lá né e aí eu comecei elas mudaram pra escola e eu fiquei muito feliz e eu comecei a me aproximar delas de pouquinho a pouquinho e a gente ia conversando só que quase nunca dava tempo de eu pegar o número delas e a gente sabia que a gente se conhecia lá da escola do curso de adolescentes e aí um dia a hora que eu tava saindo da escola eu fui conseguir pegar o número de telefone delas e eu anotei o telefone e eu comecei a ter contato com elas mas assim só pra conversar só pra falar oi tudo bem e tal e não pra ir na casa não pra ter proximidade ainda não né e até hoje na verdade os meus pais não sabem que eu tenho ligação com essas primas elas não sabem que eu gostaria muito de ter o amor dessas primas e de esbaldar esse sentimento que eu tenho pela minha família de sangue eu tenho muita gratidão pelos meus pais eu não queria que eles sentissem que eu sou uma pessoa ingrata mas eu tenho muita vontade de ter proximidade com a minha família de sangue e eu não posso então eu não sei qual o final vai ser essa história mas eu sei que Deus tem um propósito na minha vida e que se Deus colocou essas primas colocou essas pessoas tão no meu caminho duas vezes é porque alguma coisa no futuro tem a ver com a minha família de sangue agora é esperar pra ver como vai ser o final oi oi my cats tudo bem com vocês gente você é adotada você tem algum contato com a sua família de sangue você tem alguma história como foi ser adotada como foi viver dentro do ambiente que você vive você ficou sabendo sobre alguma coisa da sua família você já reencontrou alguém da sua família de sangue como foi essa experiência eu achei essa história muito interessante pelo fato dela viver duas vezes seguidas uma na escola do pai dela e uma na escola quando ela era mais velha com essas primas de sangue essa proximidade e esse medo dos pais adotivos de perder ela de não conseguir lidar com esse sentimento eu acredito que é um sentimento realmente muito confuso mas deixe nos comentários o que você achou dessa história me mande a sua história também para eu contar ela aqui no canal curta, comenta, compartilha se inscreva um beijo e até o próximo vídeo